Música Esta noite vamos a voar os sonhos Vamos ver como se pinta o céu de azul Viajamos num balão e no fim do oceano Há uma ilha que tem no bens de algodão Música Esta noite vamos ao mundo da lua Faz de conta que somos um astronauta Viajamos num maná Feita de papel e lata E depois eu canto-te esta canção Isto de imaginar não tem segredos É mais alto que mais longe imaginar Ai se eu fosse uma bola de sabão Uma sola de um sapato O teu mundo do cartão Música Esta noite vamos à lava dos sonhos Vamos ver como se pinta o céu de azul Viajamos num balão e no fim do oceano Há uma ilha que tem nuvens de algodão Há uma ilha que tem nuvens de algodão É mais alto que mais longe imaginar Há uma ilha que tem nuvens de algodão Ai se eu fosse uma bola de sabão Uma sola de um sapato O teu mundo do cartão 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 Uma sala de um sapato No teu mundo Isto de imaginar Não tem segredos É mais alto Que é mais longe Imaginar Ai, se eu fosse Uma bola de sapão Uma sala de um sapato No teu mundo Não tem segredos